Bom dia, gente linda. Na verdade, boa tarde, né? Porque já é uma hora, mais ou menos. Hoje é domingo e estou aqui fazendo uma comidinha pra gente. Hoje a gente não vai lá na minha mãe, então vou fazer o almoço por aqui. Tem um companheiro aqui, só tá de zóio doido pra sair pra lá. Mas ele vai ficar aqui comigo, aí eu fico de zóio nele. Coloquei roupa pra bater, vou fazer uma comida, vou fazer arroz, feijão, carne de panela e vou fazer abóbora. Acho que vou fazer abóbora assada, eu vou tentar, eu nunca fiz. Ah, acho que eu não vou fazer não, porque se eu faço abóbora assada, aí eu tenho que ficar de zóio no cofre, porque fica quente o fogão, né? Vou fazer cozida, que é melhor. Ou então eu posso fazer na airfryer, né? Será que dá certo? Não sei. Enfim, vai ser isso o almoço de hoje. Então, tô colocando aqui. Eu não sei se eu já mostrei, eu tenho esse aparelhinho aqui há muito tempo. Ele é ótimo pra triturar coisa pra você, assim, quando você vai usar bastante, sabe? Então, como eu vou usar cebola pra fazer a carne, pra fazer... Temperar o feijão e temperar o arroz, já vou triturar aqui. Aí você corta, ele é tipo um... Aquele mini processador. Ele é um mini processador, isso mesmo. A mini, ele é um mini processador. Aí você encaixa aqui, ó. Ele fecha, você liga e ele tritura. Bem legal. Aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Fica tudo trituradinho, tá vendo? E sem ficar com o fedor nas mãos. Super bom esse produtinho. Eu não sei o valor, mas é que ele é um mini processador e eu ganhei de casamento. Então, eu não sei o valor dele, mas é bem legal. Super dica. Eu não sei o valor dele, mas é um mini processador e eu ganhei de casamento. Eu não sei o valor dele, mas é um mini processador e eu ganhei de casamento. Não sei o valor dele, mas é um miniheim Sociedadinho. Eu não sei o valor dele, mas é um mini processador e eu ganhei de casamento. Desc ensembую de casamento. Sem antes, se colocar um mini computador. Numershaped depois, depois de ac Sole, alimมา naimmune. Eu tenho uma 70 condensão de casamento, mais é um mini pockets, mas é umGroupeth mesmo. Eu amo a minha cultura. E aí Terminamos de almoçar e depois tomamos um banho, descansamos e agora eu tô editando vídeo. Vídeo pra vocês, o Beto tá trabalhando um pouquinho, tem auditoria, tem algumas coisas Essa semana, então ele tá lá, acabei de dar comida pro cofre, ele tá bem ali ó, tá ali comendo E é isso, já já vou preparar alguma coisa pra gente tomar café, hoje em dia, hoje em dia foi assim gente A gente acordou tarde, tomou café tarde, almoçou tarde e agora já vai dar 7 horas E já já vou fazer um cafezinho pra gente também comer alguma coisa, não sei o que, veremos Tchau Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje já é um outro dia gente, que eu acabei nem finalizando o vlog pra vocês Mas enfim né, a gente acaba se enrolando Tô indo pra massagem, depois eu vou passar no mercado E aí tô passando aqui um corretivo, esse que eu uso ó, é da Vult Da Vult? Não, da Ruby Rose E eu passo assim nos momentos que eu tô atrasada, sabe? E aí não deu tempo de fazer uma maquiagem e eu quero esconder as olheiras Então ó, eu espalho assim E ele já esconde rapidinho a minha olheira O meu é o L4 Aí ele dá uma escondidinha, tá vendo? Ameniza as coisas E aí, preciso jogar o querido lixo E depois partiu pras massagens Vou deixar aqui o contato da Rose Ela tá com várias promoções de pacotes de massagem, drenagem Hipocavitação, enzima, limpeza de pele Então entra em contato com ela, ela me falou que um monte de vocês entrou em contato Vocês são mais lindas E é isso aí, vamos se cuidar, né? E ela parcela, então é super legal Então, né, é só passar o cartãozão lá e parcelar E aí depois eu vou no mercado pra comprar queijo, azeitona Eu vou fazer hoje um pão com carne moída pra mim e pro Beto Quando ele chegar do trabalho E aí, eu ia fazer uma torta Ele falou, amor, faz pão com carne moída Que é mais rápido e de boa, dá menos trabalho Eu falei, ai, que lindo Então tá bom, amor, é isso que eu vou fazer Então, estou indo lá E depois vou passar no mercado pra comprar essas coisas Coffee colada, comidinha pra ele E é isso Partiu, colega Tô sem cinto porque eu tô andando dentro do condomínio Porque eu vou jogar o lixo ainda, tá? Só por isso Então, partiu Música Saí da massagem E, gente, foi engraçado Uma das meninas que chegaram lá Com pudim, gente Eu falei, meu Deus do céu, a gente termina de fazer a massagem O que a gente faz? Manda pra dentro um pudim Bem básico, tava uma delícia Muito bom, gente, menina Parei aqui no mercado Vou comprar papel higiênico porque acabou do cofre Pra poder pegar o cocôzinho dele A gente pega o papel higiênico e a gente pega o mais baratinho Então acabou o dele E preciso comprar também Mussarela e pão pra gente comer à noite Sim, vamos ter pão à noite Então já parei aqui antes de ir na minha mãe Encontrei minha mãe lá na massagem E aí eu vou almoçar na casa dela E depois vou pra casa Comi sobremesa antes do almoço Essa sou eu, gente Ai, meu Deus do céu Mas ok, tudo bem Deixa eu ir lá na Passar no mercado Comprar as coisas Oi, boa tarde 300 de mussarela, por favor Cheguei E olha que tem aqui pra mim, gente Pirão com carne de sol Eu tô comendo a panela mesmo, viu? Fiquei com preguiça de colocar no prato Pirãozinho, uma carne de sol Minha mãe tá mandando ver ali no pudim E assistindo TV Cheguei em casa E aí já coloquei uma roupa no varal Dei uma bananinha pro cofre Tá terminando de comer aqui E passei no mercado, né? Deixa eu mostrar o que eu comprei pra vocês Pera aí Ó, comprei mussarela Comprei pão Comprei o papel higiênico pro cofre Comprei um pacote de bolacha Comprei H2O, limoneto Comprei um requeijão E molho pra fazer a carne moída Essas foram as coisas que eu comprei, gente Tá aqui um balde em cima da pia Porque eu coloquei de molho E eu fiquei com medo do cofre alcançar alguma coisa Aí aqui dentro tá pra clarear essas camisetas brancas E aí eu peguei uma dica com uma amiga Um copo de candida, água sanitária Enfim Pra um copo de açúcar E aí ele não mancha a roupa Na verdade eu acho que é Um de candida e dois de açúcar Só que aqui eu coloquei um de cada Porque foi copão, sabe? E aí clareia e não mancha a roupa Claro que ela é branca Vai tirar a mancha Mas se você fizer com roupas de cor Não vai manchar Eu vi na internet também Depois que eu peguei com a minha amiga, né? Então fica a dica pra vocês Mas testem antes, tá, gente? Pra depois eu não manchar a roupa de ninguém Mas eu vi que tira bolor Tira um monte de coisa Aí eu tô esperando a máquina terminar Pra eu colocar pra bater Vim aqui pro quarto Vou gravar um vídeo E eu tô passando uma basezinha aqui Porque tá cruel Aí já já eu vou tomar mãe Lavar esse cabelo Que tá bem sujo E eu preciso colocar a minha Como é que fala? A minha Minha cinta Eu esqueci de levar a cinta lá pra massagem E acabei não colocando Preciso colocar E aí vocês vão falar Mini Termina de fazer massagem E já vai comer farinha E pudim É, gente A gente Precisa sobreviver, né? Precisa viver também, né? Não só Dieta, 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 né? Eu ainda não comecei aquela dieta lá Que eu falei pra vocês Não comecei assim Eu digo Regrado, sabe? Tô um pouco devagar Fico só enrolando Aqui no frio, gente Ficar comendo salada Coisa assim Pra mim é muito difícil Eu não sei pra vocês Mas pra mim é Bato palma pra que ele é terminado E consegue Mas no frio Tudo pra mim é mais difícil, sabe? Então Por isso que eu ainda não comecei assim, sabe? Mas graças a Deus que deu uma esquentada Que nem hoje, ó Tá calor Desde ontem Ontem e hoje tá calor E eu tô de blusinha assim, ó De manga Então tá bem gostoso E eu já olhei na previsão Vai ficar assim por uns dias Então Uhul Sábado a gente vai dar banho no cofre em casa Vou tentar gravar pra vocês Essa aventura E vai dar tudo certo Deixa eu gravar o vídeo E já já eu volto Ah! Vou colocar a minha cinta E antes vocês me perguntem, ó Essa cinta eu comprei lá na clínica, tá? Então entre em contato com elas Que eu vou deixar aqui E aí vocês Fala pra ela da clínica Da cinta Que elas enviam pra vocês também, tá bom? Deixa eu colocar aqui Ó, coloquei a cinta Então, ó, a calça fica afogada Afogada Às vezes eu esqueço, sabe? De usar Mas ó, como é que fica Claro que ela já tá afogada um pouco Mas não assim, ó A gente fica com outra cinturinha, né? Então bora lá Deixa eu gravar Depois a gente conversa Terminei de gravar E agora eu vou dar a comida ali pra alguém Que já tá dando a hora dele comer E ele tá bem aqui colado no portão Então, bora lá dar a comida dele Vamos comer? Hum? Comidinha? Quer comidinha? Senta 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 Espera Ok Vamos lá Beto chegou E aí eu terminei de fazer a carne meida Tá aqui E aí a gente acabou decidindo não colocar molho Então vamos colocar só um queijinho E vai ficar ótimo E uma H2O E esse vai ser nosso jantar Ele foi tomar banho e já já a gente come Tirei a make Agora a cara da realidade Bora dormir porque amanhã tá em mais E eu vou comer esse doce de leite Menina eu vi No mercado eu falei Vou comprar pra mim me acabar Quem é dessa época aqui gente Porque eu sou Sabe qual que eu gosto mais que eu falei pro Beto Aquele que fica numa casquinha Tipo de sorvete bem antigo e vem doce de leite dentro Eu amo E é difícil de encontrar né Se vocês encontraram aí me dá tá gente Porque eu amo Amo, amo Bora dormir porque amanhã tem mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri